Atenção radialistas de todo o Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Novo piso salarial dos professores da educação básica. Presidente Jair Bolsonaro assina a portaria que reajusta valor em mais de 33%. E ressalta que medida valoriza o trabalho dos profissionais da educação. Temos um meio de valorizar 1 milhão e 700 mil professores do ensino básico no Brasil. Que de forma direta estarão envolvidos com 38 milhões de alunos. E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil. Dinheiro de forma antecipada para caminhoneiros autônomos pagarem os custos do frete. Lançado o Giro Caixa Transportes. Jéssica Gonçalves. Mais de 1 milhão e 500 mil caminhoneiros devem ser beneficiados em todo o país. E para falar desta novidade, vamos entrevistar ao vivo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Incentivo à prática de exercícios físicos para todos. Guia de atividade física do Ministério da Saúde agora tem versão em braile. Flávia Grossi. O órgão vai iniciar a distribuição dos exemplares em braile para instituições que atendem pessoas com deficiência visual e cegos. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. A Caixa Econômica dobrou a concessão de crédito imobiliário em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Além disso, anunciou um incentivo para os caminhoneiros autônomos. É uma nova linha de crédito, o Giro Caixa Transportes, que vai beneficiar a categoria com antecipação de frete. Para falar destas medidas e outros assuntos, nós conversamos ao vivo aqui no Estúdio da Voz do Brasil, com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa noite, presidente. Boa noite, Gabriela. Um grande prazer estar aqui. Presidente, a Caixa teve um avanço de 100% na concessão de crédito imobiliário em janeiro deste ano, na comparação com janeiro do ano passado. Qual o impacto dessa ação na economia do país? Muito importante, porque é o setor que mais emprega. E isso reforça o fato do crescimento do Brasil, porque nós crescemos o dobro do que janeiro de 2021, sendo que em 2021 a Caixa emprestou 140 bilhões de reais no crédito imobiliário. E nós refizemos a projeção para 2022, aumentando para 155 bilhões de reais, 3 milhões de pessoas gerando emprego direto e indiretamente com esse empréstimo da Caixa. O senhor falou que é realmente um setor que emprega bastante, né? É o que mais emprega e a Caixa faz esses empréstimos por todo o Brasil. Ou seja, construções em todo o Brasil, em especial no interior da região norte e nordeste. Tanto as construções de média renda, quanto de baixa renda, conhecido como casa verde e amarela. Então é um recorde, o que de novo demonstra que a economia vai e está crescendo mais do que as pessoas falam, como nós vimos em 2020 e vimos em 2021. Agora, presidente, a Caixa lançou uma nova linha de crédito para antecipar o pagamento de custos do frete. A quem se destina essa linha e o que motivou a Caixa a criá-la? Excelente. Essa foi uma conversa do presidente Jair Bolsonaro conosco, com o ministro Paulo Guedes da Economia, o ministro Tarcísio da Infraestrutura. E o que aconteceu? Normalmente, os caminhoneiros tomavam dinheiro a 10% a 15% ao mês de agiotas, de financeiras. Quando nós fizemos esta securitização, ou seja, recebíveis, o que significa isso? Hoje a Caixa sabe, a partir dos transportadores, quantos caminhoneiros vão receber do frete. Com isso, a taxa agora que eles podem pegar é 1,99% ao mês, ou seja, até 85% a menos. Isso gera um aumento de renda e são mais de um milhão e meio de pessoas que podem ser beneficiadas com essa medida. Qual é o valor disponível para essa operação e a partir de que data começa a valer? Já está valendo, na verdade, nós já começamos a fazer nas últimas duas semanas, assinamos hoje o primeiro contrato formal, mas já fizemos várias operações e é no valor do frete. E uma diferença é que nós podemos antecipar em até 120 dias, ou seja, em até 4 meses. Um exemplo muito claro, se você vai ter um frete de 20 mil reais, você pode antecipar para fazer reparo no caminhão, para colocar o diesel, isso é muito diferente de ter que tomar o dinheiro emprestado e só pagar isso depois que recebia o frete. Agora, presidente, como é que o transportador autônomo vai receber esse crédito? Ele precisa ter uma conta na Caixa? Excelente pergunta. Quando nós pagamos o auxílio emergencial, nós temos o que se chama Caixa Tem, que é o banco digital da Caixa. 109 milhões de brasileiros têm uma conta digital de graça. Então, basicamente, todos os caminhoneiros já têm essa conta digital da Caixa de graça. Logo, eles podem receber nessa conta ou numa outra conta qualquer da Caixa Econômica Federal, que é o maior banco do Brasil e está em quase todas as cidades. Presidente, a Caixa tem investido forte no agronegócio. O banco deu um salto em relação ao financiamento nesse setor, né? Exatamente. Em um ano, nós éramos o oitavo banco. Acabou de sair pelo Banco Central o ranking. Até novembro, nós passamos a terceira posição. Até maio, nós iremos a segunda posição. E até 2024, nós vamos passar o Banco do Brasil. E a Caixa, que já é o maior banco do Brasil, já é de longe o banco imobiliário, será também o Banco da Agricultura. Estamos abrindo 300 agências pelo Brasil, sendo 100 agências só para o agronegócio. Então, mais um ponto importante para a economia. No caso do imobiliário, crescemos 100% em relação a janeiro de 2021. No caso agrícola, crescemos 20 vezes. A Caixa hoje empresta 20 vezes mais do que no começo desse governo ou dos governos anteriores. E qual é o impacto disso na ponta, presidente? É muito importante, porque a Caixa vai emprestar no agronegócio para as pessoas carentes. Pronaf e Pronamp, ou seja, aqueles que têm menos dinheiro. E para quem tem os médios proprietários, investimento de longo prazo. Silos, armazéns, correção de solo e irrigação. Ou seja, a Caixa vai emprestar onde os outros bancos não estão. Presidente, sobre a bônus salarial desse ano. A Caixa faz o pagamento dos trabalhadores da iniciativa privada. Os saques começam nos próximos dias? Terça-feira que vem, dia 8 de fevereiro, para quem nasceu em janeiro. E vai até o dia 31 de março para quem nasceu em dezembro. Todo o calendário está no site da Caixa, mas nós vamos pagando a cada 3 dias úteis, de novo, com tranquilidade, da maneira que nós já fizemos. Normalmente se pagava durante um ano inteiro e nós vamos concentrar nesses dois meses. E é mais uma notícia importante para a economia, porque nós teremos mais dinheiro. E este recurso, normalmente, do abono, ele é integralmente consumido. Ou seja, 100% do que nós vamos pagar deve girar na economia. Presidente, então vamos relembrar para os nossos ouvintes como é que pode ser feito o saque? O saque pode ser feito, de novo, usando o aplicativo do Caixa Tem, que é o nosso banco digital, indo às agências. É muito simples e esse saque já é utilizado desde sempre, desde os últimos um ano e meio, pelo aplicativo do Caixa Tem. Mas pode ser o aplicativo do Caixa Tem, pode ser numa das 13 mil lotéricas que nós temos pelo Brasil, numa das 4.500 agências que nós temos. Nós estamos conversando com o presidente da Caixa, aqui na Voz do Brasil, o presidente Pedro Guimarães. E o assunto agora é auxílio gás. O benefício é pago a cada dois meses. Nesse caso, haverá pagamento em fevereiro, presidente? Sim, haverá o pagamento em fevereiro. E só reforçando, para aquelas 33 cidades que foram impactadas na Bahia e Minas Gerais pelas chuvas, todas essas 33 cidades, nós teremos o pagamento do abono no dia 8 de fevereiro. Então, independente do mês de nascimento, todas as pessoas receberão, poderão, receberão o depósito no dia 8 de fevereiro. Em relação ao Vale Gás, ao auxílio gás, ele será em fevereiro e terá o mesmo cronograma do auxílio Brasil. Ou seja, os 10 últimos dias úteis do mês, começando no dia 14 de fevereiro, para quem tem o NIS 1. É o primeiro NIS 1, vai até o NIS 0. Então, o auxílio gás ocorre junto com o auxílio Brasil. Perfeito. No mesmo calendário, auxílio gás e auxílio Brasil, do mesmo maneira, começando os dois, no dia 14 de fevereiro, para o NIS 1, e terminando no último dia útil do mês de fevereiro. Bom, presidente, muitos assuntos, mas para quem tem alguma dúvida ou ainda precisa de mais esclarecimentos, o senhor pode relembrar aqui os canais de atendimento da Caixa? Sim, nós temos o 0800 104 0104, o site da Caixa, e nós temos também a Central 111, e aí normalmente, para as dúvidas do auxílio Brasil, esse canal específico recebeu ao redor de um bilhão de chamadas, é recorde, nunca houve no Brasil algo parecido. Então, nós temos também o site da Caixa, e em último caso, um dos 26 mil pontos de venda da Caixa, que são as agências, as lotéricas ou os correspondentes exclusivos. Conversamos com o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. Muito obrigada por mais uma entrevista aqui à Voz do Brasil, presidente. Muito obrigada, e muito obrigado por nos ter mais uma vez aqui. Obrigado. E como conversamos agora há pouco com o presidente da Caixa, caminhoneiros autônomos vão contar com a antecipação dos custos do frete com o Giro Caixa Transportes. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da mais nova linha de crédito. E nós preparamos uma reportagem com mais detalhes sobre a medida. Vamos ouvir. Os créditos do Giro Caixa Transportes antecipam custos de frete a caminhoneiros com até 120 dias de antecedência. A linha de crédito tem taxa de juros a partir de 1,99% ao mês, e o benefício será depositado diretamente na conta do trabalhador por meio do aplicativo Caixa Tem. Mais de 1,5 milhão de caminhoneiros devem ser beneficiados em todo o país. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a nova linha de crédito traz mais liberdade e segurança para o caminhoneiro. Organizando um sistema de antecipação de recebíveis, em que as empresas de transporte tomam crédito, mas o beneficiário é o caminhoneiro. É quem está na ponta da linha, é libertar o caminhoneiro da carta frete, é libertar o caminhoneiro das operações de crédito casadas que tanto subtraem renda. Olha quanta renda vai ficar agora no bolso desse caminhoneiro. Podem ser antecipados os fretes com registro no sistema da Secretaria da Fazenda, a partir da emissão do Manifesto Eletrônico Fiscal, documento muito utilizado pelas empresas do ramo, que armazena informações sobre a carga e os responsáveis pelo transporte. A amortização do empréstimo é feita em parcela única, e o vencimento será na mesma data estipulada pelo transportador para o pagamento do frete. Para contratar a linha de crédito, as empresas de transporte de cargas devem solicitar a habilitação do limite em qualquer agência da Caixa. Reportagem Jéssica Gonçalves. O Brasil tem 10 milhões de pessoas com doença renal crônica. E prevenção e tratamento de pacientes tem novidades. Os detalhes daqui a pouco. O governo atualizou o piso salarial dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino. Agora, o valor é de pouco mais de R$ 3.845,00, um reajuste de mais de 33%. A portaria do novo piso salarial foi assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 1,7 milhão de profissionais vão ser beneficiados com a medida. Também foram anunciadas vagas para cursos de formação de professores. A educação básica compreende o ensino de crianças desde os primeiros anos de vida, na creche, até os adolescentes do último ano do ensino médio. Com a assinatura da portaria, o novo piso salarial dos professores que dão aulas para essas turmas sobe para R$ 3.845,63, um aumento de mais de 33%. O piso da categoria não era atualizado desde 2008. O presidente Jair Bolsonaro destacou que a medida vai beneficiar professores e alunos de todo o país. Temos um meio de valorizar 1,7 milhão de professores do ensino básico no Brasil, que de forma direta estarão envolvidos com 38 milhões de alunos. O governo federal também lançou dois editais para educação básica. São 168 mil vagas em cursos de graduação e pós-graduação para aperfeiçoar a formação de professores. O PARFOR, Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, vai oferecer 12 mil vagas para professores que já lecionam alguma disciplina, mas não possuem a formação específica. O edital é direcionado a instituições de ensino superior, que devem apresentar propostas de cursos para este ano e 2022. Pelo menos 40 vagas devem ser ofertadas por curso. O PARFOR vai oferecer, no mínimo, 120 vagas por estado. O Nordeste vai contar com 4.600 vagas. O Norte terá 3.200 vagas. O Sudeste ofertará 2.000 vagas. O Sul, 1.200. E o Centro-Oeste, 1.000 vagas. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, destaca a importância da capacitação dos profissionais para a educação. Os professores com um bacharelado da educação pública, eles podem usar o ProUni para fazer o segundo bacharelado. Então nós estamos investindo na educação básica. Outro edital lançado pelo MEC é o da Universidade Aberta do Brasil, com 156 mil vagas. 136 mil para profissionais da educação. 91 mil vagas serão para graduação em cursos de licenciatura e 39 mil para cursos de especialização. 20 mil vagas serão destinadas a agentes públicos municipais, estaduais e federais para projetos de desenvolvimento da economia regional. Reportagem, Márcia Fernandes. Todos os programas do Ministério da Educação para o Ensino Superior em um só lugar. É o Portal Acesso Único. Lançado esta semana, ele reúne no mesmo endereço o ProUni, Programa Universidade para Todos, o SISU, Sistema de Seleção Unificada, e o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Desenvolvido com base nas experiências de navegação de usuários, o Portal Acesso Único vai ajudar quem quer conhecer melhor essas três oportunidades de ingressar em um curso superior. O endereço do Portal é acessounicotudojunto.mec.gov.br Levar informações para incentivar a prática de exercícios físicos. O objetivo do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, que ganhou hoje uma versão em braile. Aos 69 anos, o aposentado Ismael Arcanjo pratica atividade física todos os dias. Como tem baixa visão, ele conta que precisa fazer algumas adaptações. Antes eu já corri, corri em pista, corri na rua, mas eu tive que me readaptar, sabe, para poder continuar correndo. Eu corro no meu canal. Os benefícios da prática de exercícios vão desde a melhora na qualidade do sono até a diminuição do risco de doenças cardíacas. Em junho de 2021, o Ministério da Saúde lançou o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, com recomendações sobre a quantidade, a intensidade e os exemplos de atividades aeróbicas, de força e de equilíbrio, além de indicações para um estilo de vida mais ativo. Agora, a publicação ganhou uma versão em braile, o sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. Omar Luiz Silva, superintendente da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, que fica em Niterói, na região metropolitana do Rio, fala sobre a importância da publicação. A publicação em braile é muito importante porque oferece a oportunidade de acesso ao deficiente a esse tipo de informação. O esporte é uma coisa importante para qualquer indivíduo, sobretudo com a pessoa com deficiência. Deficiência visual, a questão do esporte, vai auxiliar em determinadas ações que ele vai realizar na sua vida. Por exemplo, vai ajudar no atendimento dele em orientação e mobilidade. O secretário nacional de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara, do Ministério da Saúde, conta que outras publicações da pasta também serão traduzidas para o braile. Nós tomamos uma decisão de, a partir de agora, todos os materiais do Ministério da Saúde também vão sair com a sua versão em braile. Então, é importante para toda a população brasileira ter acesso às informações, inclusive também para os deficientes visuais. É um manual feito pelos maiores especialistas em atividade física e educação física do país. Desde junho de 2021, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 74 mil exemplares do Guia de Atividade Física para a População Brasileira para secretarias estaduais de saúde de todo o país. Agora, o órgão vai iniciar a distribuição dos exemplares em braile para instituições que atendem pessoas com deficiência visual e cegos. Reportagem Flávia Grossi. E o Ministério da Saúde acaba de lançar um material para auxiliar no tratamento dos pacientes de doença renal crônica. A linha de cuidado auxilia gestores na organização dos cuidados. Para os profissionais de saúde, ela é um instrumento que ajuda na prevenção e tratamento dos pacientes. E a população pode verificar no material os tratamentos disponíveis para a doença ou acompanhar se está recebendo os cuidados previstos. Há três anos, a empreendedora Marcia Lemos, de Brasília, é doente renal crônica. No caso dela, a condição é genética. Ela tem dois irmãos na mesma situação e perdeu a mãe por conta da doença. Enquanto aguarda a oportunidade de um transplante de rim, Marcia faz diálise. Há filtragem artificial do sangue seis vezes por semana. A minha doença é uma doença genética. Estou na fila do transplante em São Paulo. O que recomendo para vocês é que façam sempre os exames periódicos, o check-up é super importante, tomar muita água. A doença renal crônica é caracterizada pela presença de anormalidades nos rins por pelo menos 90 dias. O paciente apresenta diminuição lenta, progressiva e irreversível das funções renais e pode precisar de diálise e transplante renal. Vários fatores podem levar à condição, mas as principais causas são a hipertensão e o diabetes mellitus. O médico nefrologista Pedro Mendes explica que a doença não tem cura, mas o diagnóstico precoce pode ajudar o paciente a ter mais qualidade de vida. É muito possível, nas fases iniciais, a gente retardando a progressão da doença. A gente consegue fazer com que a doença progrida de maneira lentamente, em alguns casos que ela fique estacionada, ela não melhora, mas também não progride. E, no pior das hipóteses, que essa progressão seja feita de uma maneira que o paciente seja mais adequado e chegue nos ensaios finais com a condição clínica melhor. Para auxiliar o doente renal crônico a verificar quais serviços estão disponíveis no SUS, o Sistema Único de Saúde, e a saber se está recebendo os cuidados previstos, o Ministério da Saúde lançou uma plataforma na internet, com o passo a passo do atendimento ao doente renal. O sistema também traz informações para gestores e profissionais de saúde, de forma a possibilitar um atendimento padronizado em todo o país. Por exemplo, ao indicar o local de atendimento em saúde em que se encontra, o paciente ou profissional de saúde tem detalhado o passo a passo do atendimento que deve ser oferecido, com as indicações, inclusive, de fatores de risco e de medidas a serem tomadas em casos urgentes. A analista técnica de políticas sociais do Ministério da Saúde, Glauciene Anália Leister, explica que a ferramenta melhora o atendimento ao paciente. A linha de cuidado é uma plataforma navegável, consolida orientações de promoção da saúde, prevenção e cuidado, considerando o percurso do usuário na rede de atenção, e é direcionada para profissionais, gestores e indivíduos que buscam cuidados no Sistema Único de Saúde. Também é possível apontar que as linhas de cuidado favorecem a comunicação entre os atores envolvidos, potencializam a integração entre os serviços da rede e promovem a integralidade, que é um dos princípios mais desafiadores do SUS. Segundo o Ministério da Saúde, a doença renal crônica afeta aproximadamente 1,5% dos brasileiros, ou 10 milhões de pessoas. O SUS é o responsável pelo financiamento de cerca de 90% dos tratamentos de pacientes em terapia renal substitutiva, que compreende tanto a diálise quanto o transplante renal. A página do Ministério da Saúde na internet, com as informações para o atendimento do doente renal crônico, é a linhasdecuidado.saude.gov.br barra portal. Reportagem Luana Karen. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite e um bom fim de semana.